Música Oi pessoal, aqui é a Longate, tudo bom? Tô começando aqui mais uma quarta-feira de atualização E fui surpreendida porque eu mal entrei no jogo E tem esse gatinho aqui atrás de mim E onde eu vou, ele vem atrás Então nós vamos ter que falar com ele E tá miando Então vamos lá falar com ele Uma gatinha alaranjada chega perto de você Ela mia tanto e parece estar super assustada Tem alguma coisa presa no pescoço dela Melhor dar uma olhada Faça carinho na gata Ó, te lindo Tô mexendo na pata, não no pescoço Tudo bem Ao olhar bem de perto você encontra um pequeno bilhete Preso na cordeira da gata Tá escrito meu nome é Dory Leve-me de volta ao Forte Pinta Para que minha dona fique tranquila Ok O bilhete era bem claro Hora de devolver a Dory Para sua dona no Forte Pinta Vamos lá então Devolva a gata Para a dona Ganha só 5 de XP Triste Very triste Vamos lá devolver a bichinha Ui Exagerei um pouco Não vou a pé não Chegamos ali Vamos ver Aqui Nossa, quanto gatinho Tô falando com a senhora Acho que eu tenho que descer Então Não acredito que você encontrou Ah, minha Doryzinha Estava com tanta saudade Muito obrigada por encontrá-la Enquanto a você Nem pense que vou deixar Ela sair de perto de menino Eu sou espertinha Que lenda Como eu Se eu conseguisse ficar brava com você Olha essa carinha Não é a coisa mais fofa do mundo? É sim Olha essa carinha Vocês são todos lindos e maravilhosos Amo todos vocês Gatos Já pensou em adotar um? Parece que o Pet Shop Girls Recebe uma ninhada de gatinhos Recebeu uma ninhada nova de gatinhos Estou esperando por alguém especial Adote Adote o cacete É mal caro, minha filha Adotaria todos se pudesse Hum Quem sabe mais um Adote Tem a cara de pau de falar O bicho custa 350 a conta Tem que vender um fígado Para comprar um gato novo Catorros Deixa eu ver, minha senhora Mas os cachorros antigos Estão aqui ainda? Achei que tinha saído Temos aqui O branco e preto A laranjinha E o branquinho Todos 350 a conta De uma coisa Não tem uma aqui Vamos ver Eu acho O laranjinha Muito cute Vamos comprar ele O laranjinha É o mais cute De todos Nós vamos pôr o laranjinha Aqui Opa Aqui desse lado Cadê o bichinho? O gatinho Tá aqui E ele vem atrás Ai que lindo O barulho é meio chato Mas é melhor que o da aranha A aranha é muito chata Deixa eu sair dessa ponte Para não cair lá embaixo Temos aí O nosso novo amiguinho Ui Eu bati, filho Acontece Cadê ele? Fofuxo Fofuxo, não é? E fica sentadinho Bonitinho E dizem também Na atualização Que atualizaram As animações Dos cavalos Para eles não ficarem Repetindo sempre O mesmo movimento Toda hora Peraí gatinho E Eu não sei Eu não vou ficar observando aqui Vamos Notar Com o tempo É Eu não paro muito Para ficar olhando Todos os cavalos Mas é para não ficar repetindo Toda hora o movimento Podia ser da boneca também Porque cansei Dessa menina fazer sempre a mesma coisa Mas então Calma gato Fica aí cavalo Então Essa é a última semana Que ficam os cavalos selvagens No jogo Então se você ainda não comprou o seu Cavalo mágico Vai lá e compra Porque está acabando o tempo E também Eles resolveram Falar sobre aquele bug da câmera Que todo mundo tinha gostado Que dava para mexer E tudo mais Então eles adicionaram aqui Mas a maioria das pessoas Já viram isso Que é o campo de visão Que você pode Mexer aqui Para poder jogar Mais perto Mais longe E como se estivesse Jogando em primeira pessoa Quando você está montado No cavalo Peraí Mais ou menos assim Aí você pode jogar Desse jeito Muita gente já tinha reparado Mas eles resolveram Só avisar agora A sensação Dá de que você está Andando muito devagar Mas é divertido Assim mesmo Eu achei legal E agora nós temos que Aguardar a próxima atualização A próxima atualização A próxima atualização Gente Para cavalo A próxima atualização Vem cavalo novo Que são os possíveis Curlies Pelo nome Lá pelo que a gente viu Parece que são os Curlies Só que são feios pra caramba Não parece um Curly Se falassem que não era um Curly Eu ia falar Pô é um cavalo bonitinho Mas não Esquisito Não parece um Curly Mas ainda assim Eu vou estar comprando um Pra mostrar pra vocês Aí Como que é Os movimentos do cavalo Tá passando Tudo que vocês precisam saber Pra ver se vocês vão Querer comprar ou não E essa festinha aqui Dura até semana que vem Também Então Se você quiser Comprar alguma coisa Extra aqui Essa é a sua última semana E Vamos dizer adeus Semana que vem Para as corridas De 1500 Ou 1500 XP Ai que delícia Que foi isso daí Podia ter todo dia Sem ser aniversário Mas é isso galera E as ferraduras Também vocês podem guardar Pra Pro aniversário Do ano que vem Provavelmente Os caras adoram Dar um CTRL C CTRL V No evento E você pode usar As ferraduras Desse ano Pra trocar no ano que vem Pelos cois Sem ficar procurando Por aí Então é isso galera A atualização É basicamente isso Só os gatinhos E a gente se vê Na próxima quarta Com cavalos novos Falou galera Fui Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma